Salve, salve galera! RiseGamer na área com mais um vídeo aí pra vocês. Nesse vídeo aqui, manos, a gente vai estar mostrando aí um pack de som bem top aí, né? Que funciona em alguns caminhões. No caso aqui, eu vou estar mostrando o funcionamento dele na Scania do SaltGamer, né? Direto a gente tá fazendo live aí, o pessoal sempre pergunta sobre a Scania do SaltGamer e tal, ronco pra ela. Esse pack de som aí foi liberado lá no canal do Fernando Gamer, então o link de download vai ser direcionado lá pro vídeo dele, ok? Eu vou mostrar aqui pra vocês na Scania, aí vocês testem em outros mods, né? Lembrando galera, o seguinte, pack de som é bom você instalar sempre um, né? Usa um por vez aí, ativa ele com maior prioridade ali, né? Pra não bugar o seu jogo aí, tá ok? O reboque que tá engatado na Scania aí vai ser no Metalasp do Lucas Santana, né? Esse reboque aí, ele é um reboque que você baixa ele na oficina Steam, ele tá funcionando aí na 1.38, tá filé aí, compatível com todos os mapas, tá ok? E tá aí a Scania 113 aí do SaltGamer, né? 113 séries, né? Aqui eu configurei ela no 143 ali, mas a Scania tá aí, mano, top da balada, né? Vocês tem que tá ligado na parada, essa Scania ela tá funcionando perfeitamente no game, porém, ela não tem aí as animações do vidro, tá? Outra coisa, como vocês sabem, as definições aí das buzinas mudaram no ETS 2 na 1.38, então tem alguns pack de som que as buzinas não estão funcionando, esse pack aqui é um deles. As buzinas ainda não estão funcionando nesse pack de som, porém o Fernando já comentou lá no vídeo dele que assim que sair uma solução pra essa questão, ele vai tá repostando lá com o link novo já com as buzinas funcionais aí, tá ok? Mas, você tá ligado que isso aí não atrapalha nada, né, mano? Buzina no jogo faz diferença nenhuma, né? Se a gente buzinasse pelo menos o carro saia da frente pra fazer merda na nossa frente no tráfego, tava bom, né? Mas como não resolve nada, então, faz nem diferença. Então, bora lá então, né? Aqui tá a Scania, lembrando aí que essa Scania funciona na 1.36, 1.37, 1.38, Scania tá top, hein? Vou ligar ela aqui pra mostrar pra vocês o som. Lembrando que esse pack de som tem pente na turbina, Se tu não curtiu o pente na turbina, o que que você faz? Você vem aqui, opções de som, e abaixa aqui o volume do escape, tá? Ou você abaixa ou você tira ele aqui, ó. Eu deixei nesse nível aqui, né? Porque aí deixa o pente na turbina, fica bem baixinho mesmo, aí fica mais o Ron que os outros sons ali do caminhão, tá ok? Então, bora aqui pra vocês verem como é que tá o som, hein? Se liga. Só no interior aí, ó. Freio motor. Seta. Só não teremos a buzina, galera. A buzina não funciona, tá ok? Quando você for configurar ela lá, Vou mostrar aqui pra vocês qual som que vocês vão escolher. Beleza. A hora que você estiver configurando seu caminhão lá, Tem dois sons, ó. 113 realista e 143 realista. Você vai escolher o caminhão, né? Vai ter os sons aqui abaixo, aqui, né? Os roncos anteriores dela, né? Esses roncos aqui não estão funcionando, né? Quando você ativa o caminhão, Em alguns casos ele ficava sem som ou ficava com o som original do jogo, né? Com esse pack aqui, você vai poder ativar o 113 realista. Vou colocar esse aqui pra gente ver como é que vai ficar. Deixa eu só mudar a nomenclatura dela ali, né? Vamos pôr 113 ali, né? Pra ficar mais ou menos igual. E vamos ver se vai mudar aqui o som, né? Basicamente é o mesmo vando, né? A gente só vai estar testando a potência ali do que eu ligar. Outra coisa desse som, ele tá funcionando em outros caminhões, tá, galera? Aí vocês têm que testar aí. Vocês têm que estar testando aí pra ver de colega, beleza? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Galera, esse pack de roda que tá no reboque não tem link de download, tá? É o pack de roda aí que veio no baú e que eu comprei do Sibel. Então, não tem link de download dessas rodas, tá? Mas eu vou procurar aí. Eu sei que tem outros packs de roda raiada. Se eu achar, eu ponho na descrição do vídeo, tá ok? A Scania vai estar o download direcionado lá pro canal do Solt. O reboque pro Oficina Steam. E o pack de som lá pro canal do Fernando. Mandar um salve pra ele lá. Mais uma vez, valeu. Mais um pack de som top aí pra nós se divertir no game aí. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. É um videozão rápido mesmo, só pra estar mostrando isso aí pra vocês. Espero que vocês tenham curtido o som. A Scania tá aí. É o próximo caminhão que a gente vai rodar em live. Provavelmente, esse vai ser o conjunto. Nós estamos aqui no MAPRC. E é nóis. Rádio Gamer, valeu. Fiquem todos com Deus. E eu fui. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.